E tem uma nova tecnologia, tem um novo negócio que eles estavam explorando, até o Bolsonaro falava pra caralho, eu não sei o que é. Nióbio? Isso. Nióbio, isso aí. Qual que é importante? Eu vi que o que pode ser feito com ele é muito foda, é muito interessante. Indústria aeronáutica, indústria de foguete, usa muito nióbio, muito nióbio mesmo. Fala que bateria de celular ia ser, tipo, você ia carregar rapidasso, tipo em um minuto você carregava a bateria. É, podia trocar a bateria, tudo por nióbio. Agora, qual que é o problema, né? Assim, o Brasil tem muito, tem muito nióbio. Talvez seja aí uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Agora, qual que é a dificuldade e tudo mais, tem que ver se isso, no final das contas, é economicamente viável, explorar esse nióbio todo aí, entendeu? Então, assim, por enquanto não é, né? Porque não tem ninguém, tem o pessoal que explora e tudo mais, mas não tem uma corrida desenfreada em cima disso, né? Porque ainda tem muita dúvida com relação a se é economicamente viável ou não eu gastar uma grana. Porque a gente fala assim, o petróleo, mas sabe que o petróleo está no meio da rocha, né? Então, imagina que a rocha é uma esponja molhada. Aquilo ali é como se fosse uma rocha com petróleo. O poço é como se fosse um canudinho. Você põe um canudo ali, suga, só que a rocha continua. O nióbio é a mesma coisa. O ferro, né, também, ele está preso dentro da rocha. Quanto que eu vou gastar para tirar esse nióbio da rocha? O quanto que eu vou tirar e será que isso vai ser viável lá na frente? Então, esse é um estudo que precisa ser feito ainda direitinho. Então, ele não está sendo explorado. Não, ele é explorado, mas não de forma ainda... Tipo um petróleo da rocha. É, não, ainda não. Ainda não, mas ele é importante pra caramba, assim. Muito importante, muito importante mesmo. Caramba, moleque doido. Hoje, mano, hoje eu aprendi mais do que 10 anos de escola. Foi mesmo, mano. Não, eu estou falando sério. Foi mesmo, mano. Pior que foi mesmo, cara. Eu amo aprender, eu amo conversar, eu amo tirar minhas curiosidades, mano. Eu amo falar, 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 eu